Vamos fazer uma parte do alto agora? Quero ver vocês salmarem para o Senhor agora, beleza? Mais a janela cheia, vambora! Se for a galera! Diga, 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 dig Ele é o poder, Jesus é o leão Dá a cruz de Judá, nos dá força pra vencer Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Jesus é o leão Dá a cruz de Judá, nos dá força pra vencer Ele é o poder, Jesus é o leão Enche de azeite, enche de azeite Desenvolta o palácio, Jesus Enche de azeite, enche de azeite Eu vou ligar no Senhor Liga, 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 nessa hora Enche de azeite, liga, liga, Jesus agora Liga, 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 nessa hora Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Jesus é o leão Dá a cruz de Judá, nos dá força pra vencer Ele é o poder, Ele é o poder Ele é o poder, Jesus é o poder, Jesus é o leão Dá a cruz de Judá, nos dá força pra vencer Ele é o poder Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir E o anjo me perguntou O que queres que eu te faça? E Jacó nem respondeu Me dá minha bênção pra depois subir Me dá minha bênção pra depois subir Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir E o anjo me pediu O que queres que eu te faça E já pode responder Me dá minha bênção pra depois subir 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 Me dá minha bênção pra depois subir